Oi gente, muito bem-vindo ao vídeo de hoje e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um acontecido Bom, hoje é segunda-feira e ontem eu dei um curso em uma cidadezinha próxima aqui de Belo Horizonte e aconteceu uma coisa que me deixou mal eu estava em cima do palco cortando o cabelo finalizando ali, não estava com pressa, estava no timing tranquilo mas por um leve descuido ali eu acabei dando uma leve picotadinha na orelha do meu modelo sabe, com a tesoura dentada ainda bem que foi com a dentada que se fosse com a tesoura fio navalha era perigoso ter tirado uma pelinha mesmo então, até na foto aí que vocês estão conseguindo ver agora eu até postei a foto no meu Instagram e aí teve centenas de comentários lá de pessoas se identificando com a situação eu falei, eu vou gravar um vídeo sobre isso e a conclusão que eu tirei disso, gente poxa, eu tenho 20 anos de carreira tenho cortado o cabelo, de tudo quanto é tipo eu já cortei cliente várias vezes já cortei os meus dedos já teve uma vez que eu tomei 3 pontos aqui no dedão enfim, já aconteceu eu estava fazendo a barba aqui puxando a navalha aqui para tentar escanhoar a pele e quando eu vi que o cabelo nascia para cá eu fui e tentei puxar e puxei aqui assim em horizontal eu quase que abri uma outra boca aqui no cliente então foi realmente bem complicado isso tem muitos anos e tal e fazia muito tempo que eu não dava uma beliscada na orelha enfim mas ontem, por ironia do destino, acabou acontecendo uma vez também fui fazer a sobrancelha e aí a navalha soltou e bateu aqui nesse ossinho do nariz aqui e deu um leve cortezinho mas são regiões que não param de sangrar orelha, nariz aqui na parte de dentro do nariz já fui tirar cabelinho assim e beliscou já belisquei o cantinho do lábio com a máquina então a detelha já beliscou gente, o problema não é acontecer isso é claro que a gente tem que evitar o máximo de acontecer essas coisas porque isso chateia o nosso cliente chateia a gente ficar mal com aquilo pensa, aconteceu isso num evento eu tava lá com mais de 100 pessoas na sala fiquei mal as pessoas entenderam mas eu me cobro muito acabei ficando chateado com aquilo vim pra casa dormir pensando naquilo e tal o que as pessoas iam pensar eu tava muito preocupado com o modelo também pedir pra ele desculpas não, não, não tem problema então o que devemos fazer quando uma situação dessa acontecer dentro da barbearia se acontecer você não deve se desesperar você deve pegar um algodão um soro fisiológico alguma coisa assim limpar ali direitinho passar um fósforo antisséptico eu não recomendo tacar álcool não recomendo passar o dedo você não sabe o que esse cliente tem o cliente não sabe o que você tem na sua corrente sanguínea e vice-versa e a gente tá sempre picotando o dedo com o navar e essas coisas então o contato de sangue ali muito próximo não é legal então a minha dica pra você é que você peça desculpas pro seu cliente poxa amigo, me desculpa aconteceu um incidente aqui um acidente, querendo falar assim e eu acabei te dando um picotezinho aqui me perdoe eu não vou te cobrar pelo serviço eu faria isso se você acha que deve cobrar lá no meu Instagram teve várias opiniões lá eu acho que deve cobrar eu acho que não deve cobrar isso vai de cada um o que eu faria é não cobrar pelo serviço deixa eu ver se tá gravando aqui gente, eu tô gravando sozinho hoje o que eu faria é não cobrar pelo serviço eu acho que isso é o mínimo que eu poderia fazer pra amenizar aquele dano ali causado ao cliente então se você achar que deve fazer um curativo ou colocar um band-aid ali ofereça pra ele cara, se você precisar de alguma medicação pra colocar aí você pode contar comigo que tá aqui meu telefone pode ligar pra cá a gente vai te dar todo o suporte todo o apoio porque se você se mostra desinteressado em resolver aquele problema ali do cliente ele pode não voltar mais na barbearia ele pode falar mal de você para os seus amigos ele pode queimar o seu filme ele pode até te processar se ele quiser o cliente ele passa mil e uma coisa na cabeça dele ele pensa que ele vai pegar uma doença e tal a gente sabe que é difícil acontecer isso é complicado acontecer isso ele pegar uma doença assim mas pode passar mil e uma coisa na cabeça dele então é a mesma coisa se passar um relaxamento no cabelo e o cabelo cair então pode acontecer também ofereça toda assistência para o seu cliente se mostre profissional eu acho que a palavra principal é essa se mostrar uma pessoa calma uma pessoa fria se você cortou o nariz enfim estancar ali por isso é sempre legal você ter ali um kit de primeiros socorros vamos dizer assim uma caixinha ali com algodão com soro fisiológico com um band-aid com alguma coisa para estancar ali ou seja um fósforo antissétrico ou uma pedra homem em pozinho eu não aconselho usar aquela pedra em barra porque aquilo ali é um pouco anti-higiênico mas eu acho que o segredo é esse e ninguém está livre de acontecer isso aconteceu comigo no palco fazendo uma apresentação eu pedi desculpa para os meus alunos falei gente foi um vacilo meu peço desculpa a todos vocês e aqui também peço desculpas também para o meu modelo e tal então é coisa que acontece eu até perguntei para a turma lá alguém já cortou o dedo aí já cortou a orelha do cliente então acho que é bem por aí tá bom? o vídeo de hoje foi só para dar essa dica para você mesmo espero que vocês tenham curtido aí Deus abençoe sua vida seus negócios e a gente se vê no próximo vídeo tá bom? ah, olha só se você curtiu a dica o vídeo aqui foi bem no corre aqui mesmo não deixe de dar o seu like dá o seu curtir aí curte lá se inscreva no canal e ative as notificações para você receber mais vídeos como este aí tá bom? grande abraço do seu Elias Deus te abençoe tamo junto valeu! gente, terminei minha apresentação aqui em Divinópolis tá? ó, fiz um clássico contemporâneo aqui e eu tive um acidente no percurso aqui ó qualquer barbeiro que estiver assistindo esse vídeo aí quem nunca, né gente? desculpa aí o modelo tranquilo foi com carinho viu parceiro? o lado de cá o lado de cá não teve acidente no percurso né? foi com carinho do mesmo jeito alguém que tá na plateia aí já cortou o dedo? sim! e a orelha? sim! foi menos aí o sim, viu velho? obrigado gente valeu, viu velho? valeu o país o suceder o o o o Aplausos